Ederson, uma pergunta em inglês. Quanto importante para você, pessoalmente, são esses dois matchs em relação a se tornar o Brasil's first-choice goalkeeper? E poderia você falar sobre sua rivalidade com Alisson, em termos do Brasil e da Premier League title race? Bom, você representar a seleção brasileira já é uma expectativa muito grande, então você podendo jogar a expectativa é maior ainda. Então minha relação com Alisson é super boa, eu já tive o prazer de encontrar com ele para um almoço quando ele chegou lá. É um amigo que eu tenho em comum, começou a temporada muito bem no Liverpool, espero que ele tenha uma grande temporada, e vai ser uma briga muito acirrada entre os grandes clubes ingleses, então é quem vença o melhor e quem faça a melhor temporada. Vamos começar com o Alisson agora. Vamos lá. Pode fazer já. 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 quando a gente have feito já é muito bem. Ele já teve oportunidades em Liverpool, então eu adoraria como ele ter uma boa temporada, e eu adoraria como ele ter uma boa batalha para a primeira e a Premier League. Obrigado.